Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Comparacarros, um canal simples que de forma humilde pede para que você curta, compartilhe e se inscreva aqui conosco. Você é nosso convidado para hoje conhecer o novo Kia Rio, esse modelo que desde a primeira geração é prometido para chegar no Brasil. Já se passaram 20 anos, ele chegou à quarta geração e finalmente agora está à venda no nosso país. Tem linhas muito agradáveis, o desenhista responsável para essas linhas é o Peter Schreier, esse alemão que já trabalhou na Audi, teve participação na criação do primeiro Audi TT e desde 2006 ele lidera a parte de design na Kia. Foi quando essa marca sul-coreana se destacou por lançar modelos um mais bonito que o outro e não é diferente agora. O Kia Rio na quarta geração mantém a inspiração do focinho da frente de um tigre, do rosto de um tigre, principalmente na grade falsa que está entre os faróis. Essa quarta geração é um pouco menos ousada que a terceira, mas tem linhas mais agradáveis ainda. Kia Rio na versão topo de linha EX, aqui na cor prata metálico. Ele também é ofertado na versão de entrada LX, que é R$ 8.000 mais em conta, porém um pouco menos equipada. As duas versões utilizam o mesmo motor 1.6 e câmbio automático de 6 velocidades, conjunto que já conhecemos na linha do SUV Creta e também do Hyundai HB20. No geral, ele usa o motor 1.6 da linha Gama, o mesmo que está presente no HB20, no Creta. Esse Kia Rio está vindo do México, por dentro ele é bem espaçoso para a categoria, lembra bastante o espaço interno do Polo, mas com a qualidade e o cuidado no acabamento semelhante ao que existe no HB20. Aqui ela é cuidadosa nessa parte, o interior é aconchegante, a versão de entrada não tem tanto detalhe em Black Piano como a versão topo de linha. Mesmo assim, a percepção de qualidade é muito boa. A marca oferece 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros, como ela faz com todos os modelos da linha. Esse motor 1.6, 16 válvulas. Flexível, ele produz 130 cavalos no álcool ou 123 na gasolina aos 6 mil giros, torque de 16,5 kg no álcool ou 16 kg na gasolina aos 4.500 giros, pode chegar até 191 quilômetros por hora de velocidade máxima e faz 0 a 100 em 10,5 segundos. A transmissão automática de 6 velocidades. O consumo com gasolina é de 11,5 quilômetros por litro na cidade ou 13,9 na estrada. Com o álcool, ele faz 7,8 na cidade e 9,8 na estrada. O daqui de combustível comporta 50 litros, o porta-malas comporta 300 litros, mede 4,7 metros de comprimento, 1,73 de largura, 1,45 de altura, tem distância entre eixos de 2,58 metros. Medidas muito semelhantes, tanto as externas quanto a do porta-malas e a do Volkswagen Polo. A suspensão traseira é por eixo de torção, o freio traseiro a tambor e a direção tem assistência elétrica. Ele vem com rodas de liga leve no aro 15, com pneu 185 barra 60. Nessa versão topo de linha, ele vem de série com freios ABS, airbags frontais, alarme de furto perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, os piscas com os retrovisores, traz também luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para cadeia infantil, monitoramento da posição dos pneus, ar-condicionado automático do tipo uma zona, ar quente, apoio de braço para o motorista. Esse apoio tem uma regulagem que você pode tanto colocar ele mais para frente, quanto recuar conforme o teu gosto. E ele é um apoio de braço macio, como o do Onix, que é um plástico mais rígido. E o console central traz uma tomada USB para carregamento de celular ou outros dispositivos para os passageiros do banco traseiro. Continuando, ele também traz controle automático de velocidade, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, retrovisores rebatíveis elétricamente, sensor clipuscular, acendimento automático dos faróis, banco do motorista com regulagem de altura, bancos revestidos em couro, banco traseiro bipartido e rebatível, comando interno para abertura da tampa do tanque, luz no porta-malas e também luz no porta-luvas, alças de segurança no teto, rádio multimídia com tela de 7 polegadas, sensível ao toque, integração com Android Auto e Apple CarPlay, conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, contagiros, termômetro do agromotor e indicador de temperatura externa. Por fora, as principais diferenças, comparando com a versão de entrada LX, é que essa versão topo de linha EX traz uma grade falsa com acabamento diferenciado. É uma grade lisa com detalhes cromados, onde fica a assinatura da marca Kia, que é o nariz de tigre. A versão topo de linha também possui faróis com canhões e LEDs para iluminação diurna, que é um quadrado em volta dos canhões, ao passo que na versão mais barata, os faróis são do tipo simples. A princípio, as informações que nós temos são as seguintes. Kia Hill, na versão de entrada LX, custando R$ 69.990,00, na cor branco sólido. É a única pintura que não acrescenta valor no carro. Aí vem as pinturas metálicas e perolizadas, que acrescentam R$ 1.600,00, no caso das metálicas, ou R$ 2.300,00, no caso das perolizadas. O Kia Hill, na cor prata, cinza ou vermelho metálico, vai custar R$ 71.590,00. Já nas cores perolizadas, branco neve ou preto perolizado, o Kia Hill, nessa versão de entrada, vai custar R$ 72.290,00. O mesmo acontece com a versão topo de linha, que tem preço divulgado por R$ 78.990,00. Enfatizando, esses valores não são oficiais. Talvez até você chegar na concessionária, os valores sejam diferentes. Então, a versão topo de linha, R$ 78.990,00, na cor branco sólido. Se vier na cor metálica, que pode ser prata, cinza ou vermelho, o preço vai para R$ 80.590,00. E por fim, a versão topo de linha, que é a Hill EX, nas cores perolizadas, que pode ser branco neve ou preto perolizado, custará R$ 81.290,00. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé. Põe uma meia e já tira. Hoje o recado é ir rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!